Alô, galera! Aqui quem fala é a Dede Nascimento e sejam bem-vindos ao nosso canal! Antes de tudo, não se esqueçam de se inscrever e deixar aquele like ativo, você não pode ficar por dentro de todos os babados! E para falar dela, da enfermeira, terapeuta Barbie Girl! Que ela mesma falou que era uma Barbie Girl, né, gente? Pois é, né? Passada e engomanda, embora a Dai que apareceu lá no cantinho da Dai Dando a de terapeuta O que a Dede falou? Que quando ela apareceu, após o sumiço, estava maquiatinha, assim, no personagem de terapeuta Dito e feita, no vídeo ela está com a mesma roupa, mesma maquiagem, Dai e suas personalidades, não é mesmo? Mais um vídeo de blá, 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 enchendo linguiça de desconexão de você mesma É, gente, esse papo de terapeuta, não é mesmo? E não para por aí não, viu, gente? Como minha titiquinha fala, ela estava lendo tudo Eu não vi o vídeo todo, só vi a parte para pegar ela no pulo do gato Tanto que eu botei na capa uma fotinha, ela olhando para baixo Que ela estava lendo o que ela estava falando Porque a mulher estuda e não tem nem competência de falar com o público sem uma colinha Será que ela vai atender seus pacientes com uma colinha do lado? Está parecendo o She Master que passou 100 anos na faculdade Mas parece que não aprendeu nada, nem o português corretamente Ela conseguiu aprender, né, gente? Agora vem o Dai, terapeuta, aqui para dar as suas terapias para as suas pacientes no cantinho da Dai Sim, gente, ela precisa de cola, senão a cuca dela ali, ó, não funciona Aí eu fico passada, né, gente? E numa parte ela falou que o seu conteúdo é de ouro Sim, gente, é de ouro O seu conteúdo, pois é, né? Ouro igual a dona do conteúdo Só quero saber que babado está acontecendo Que você sumiu Sim, 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 sim E qual vai ser a desculpa que vem falar para seu público Quando você aparecer no canal da Ferreira Pelo menos no vídeo que ela postou do cantinho da Dai Ela estava na casa escola, gente, sim No cenário quarto, perfeito A cama, né, gente? Dela Posta, a famosa cama posta Vou deixar um comentário que minha tia 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 mandou para mim do vídeo de Dai Terapeuta, empanheirada, tatinha, você precisa Melhor, né? E outra inscrita colocou sono E outra, me desculpa, mas não gosto Nesses vídeos, na verdade, gente, o vídeo do cantinho da Dai É para você que sofre de insônia e não quer tomar medicamento Menina, tu começa a assistir o vídeo Se você não para de assistir Sim, 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 sim Se você não para de assistir Com certeza Até chegar o final, tu está dormindo, gente É um santo remédio Para você que tem insônia Passada e engomada Então é isso, gente Esperando a cena dos próximos capítulos Que eu quero ver É vídeo lá No Dai Ferreira Sim, que eu quero saber Com o motivo do seu sumiço Não é mesmo, Brasil Passada e engomada Será outro tumor, gente? É, porque a Dai até agora não falou mais nada Não é mesmo Essa daí brinca com a verdade, gente Brincar com coisa séria assim Deus está vendo, hein? Passada Então é isso, tituquinhas O vídeo foi esse Espero que tenham gostado E deixe aqui nos comentários o que vocês acham E se você for novo ou nova Continue aqui comigo Fiquem com Deus Bye, bye E até a próxima